O deputado Tim Gomes conseguiu seu segundo mandato aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e hoje tem reunião com o governador e as lideranças em um hotel aqui em Fortaleza. O senhor participa, deputado? Com certeza eu queria aproveitar e agradecer aos mais de 41 mil votos que eu tive no Estado do Ceará e dizer que vou continuar correspondendo com os anseios dessas pessoas que acreditaram votando na minha pessoa como também de todo o Ceará, que eu vou procurar trabalhar cada vez mais para poder corresponder com esse apreço e com essa confiança. Estaremos agora às 18 horas na reunião no Oasis com o governador, o governador Camilo e com o deputado Mauro Filho e o secretário Silvio Gomes para discutir como será a campanha agora no segundo turno do Estado do Ceará. O senhor acha que essas denúncias aí envolvendo o doleiro Alberto Ilsef e também o PT, PP e PMDB pode atingir o seu candidato aqui em Fortaleza? Eu espero que não, mas a nível nacional, eu acredito que o governo tem que ter resposta para tudo que for colocado nessas situações. Mesmo que sejam denúncias em tempo de eleições ou denúncias eleitoreiras, o partido dos trabalhadores tem que ter resposta para não confundir a população e assim não deixar dúvida nenhuma na hora da votação.